Por que o azul é azul? Por que o lilás é lilás? Por que o sim não é sul? Por que não, não é mais? Por que? Pra que definir o azul? Pra que definir o lilás? Pra que distinguir sim de sul? Pra que igualar não e mais? Pra que? Será que um dia poderei? Eu vou saber Por que? Pra que? Pra que? Por que? Por que? Pra que? Por que o azul é azul? Por que o lilás é lilás? Por que o lilás é lilás? Por que se não é sul? Por que não, não é mais? Por que? Pra que... Por quê?